O município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Na semana passada, foram vacinados os profissionais da educação, taxistas, mototaxistas e caminhoneiros. Nesta semana, as doses serão aplicadas nos trabalhadores do ramo industrial. A CIMI passará todas as listas para o setor da Secretaria da Epidemiologia e nós faremos o programa, encaminharemos para a CIMI, já fazemos essa comunicação entre nós e ela estará divulgando. Para a vacinação dos profissionais da indústria, o município estabeleceu uma parceria com a CIMI, que fará o agendamento e em seguida encaminhará para o setor de epidemiologia, que fará a vacinação. A Prefeitura procurou a solução comercial para que nós pudéssemos atender o nosso setor industrial de uma forma ampla e todos os sinais que estão aqui dentro relacionados, para que nós pudéssemos ajudar no desenvolvimento e trazer essa documentação. Providenciamos modelos para que isso fosse facilitado, para que as pessoas não ficassem perdidas, que adiantassem o serviço delas também. E as pessoas estão preenchendo e já estão trazendo. Então, hoje já vou entregar uma quantidade para a Janaína levar, que começamos a arrecadar já ontem à tarde. Hoje já tive várias empresas ligando. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o município está fazendo tudo conforme as regras do PNI, Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que define os calendários de vacinação. O município, quero ressaltar aqui, que ele cumpre o PNI na íntegra. O município, em nenhum momento, ele pulou alguma etapa. Mesmo porque a determinação do Ministério da Saúde e o prefeito nos solicitou que fosse feito, sem atropelo. Porque, assim, nós sabemos que todo mundo quer ser vacinado. Sim, só que nós temos que fazer isso com critério e com cautela. Mesmo porque, olha, hoje nós estamos recebendo a CGU. Ela vai passar o dia inteiro no município, conferindo rede de frio, conferindo estoque, verificando a documentação. As indústrias existentes em Rolim de Moura devem seguir o CNAE para vacinação, destaca a Secretaria de Saúde. Os trabalhadores industriais, fabricação de alimentos, bebidas, calçados, acessórios, derivados do petróleo, máquinas, equipamentos, móveis, papéis e celulose, produtos de metal, minerais, produtos químicos, fármaco químicos e farmacêuticos, roupas e tecidos. Produção e manutenção de veículos, coleta e produção e tratamento de energia, gás, água, esgoto e resíduos, atividades de correios e entregas, telecomunicações de impressão, gravação e reprodução, construção civil, atividades de educação, saúde e segurança dos trabalhadores de indústria. Nesse grupo, entra também os profissionais da imprensa. Isso serve para todas as categorias, tá? O que vai acontecer? Nós disponibilizamos a Associação Comercial, as empresas, vamos supor, a rádio tal, ela vai, quem são os colaboradores dela? Tem na GFIP? Vai imprimir aquela lista da GFIP, vai anexar junto, vai carimbar o responsável, vai assinar e vai encaminhar. Dentro desses colaboradores, nós temos lá um que ele não está registrado. Ele vai ter que comprovar que ele trabalha lá, preencher como autônomo, fazer a comprovação de alguma forma, ele vai ter que comprovar, trazer aqui, existe uma comissão técnica para também analisar, tá? Porque é muita coisa, a Janaína e a secretária estão com muito serviço, então a gente tem a outra parte técnica que vai ser avaliada isso aí. Não adianta falar assim, ah, eu vou passar a perna aqui, daí não vai. Porque todo mundo vai ser avaliado para que seja justo com as pessoas que estão aí à frente do trabalho. Os sites, independente deles estarem todos os dias, vamos dizer, na rua, ele não deixa de ser imprensa, então ele vai ser vacinado também, mas ele vai ter que preencher o autônomo, comprovar que ele trabalha ali, que ele sai, que ele faz aquele trabalho de imprensa ali dentro do KINAI dele. Há um formulário para ser preenchido e também uma lista de documentos que deve ser preenchida para dar sequência aos trabalhos.